Música Coração acelerado, mãos suadas e sorriso bobo no rosto. É fácil dar um diagnóstico para essas sensações. Estar apaixonado provoca mudanças no corpo e no cérebro. Esta terapeuta explica por que o nosso corpo reage dessa maneira. Estar apaixonado é muito bom, né? O apaixonado geralmente sente aquela vontade de estar perto da pessoa o tempo inteiro. Ele faz a liberação do nosso corpo de dopamina, serotonina, endorfina, que são os hormônios do prazer, são os neurotransmissores do prazer, né? Então dá aquela saudade, aquela vontade de estar perto, a paixão mesmo, no sentido de querer estar perto, de querer estar junto. O amor está no ar para este casal de namorados. Eles se conheceram há nove meses e não se desgrudaram mais. A Thay conta um pouquinho dessa história. A gente estava numa boate e aí a gente se olhou, desde o momento, foi incrível assim, desde o momento que a gente se olhou, a gente nunca mais se afirmou, não foi amor. Então assim, foi numa paquera e tal, aí eu cheguei perto dele, aí ele veio, né? Porque eu também sou orgulhosa. Mas tá aí, estamos até hoje juntos. O Christian lembra do turbilhão de sensações que sentiu ao ver a Thay pela primeira vez. Confesso que o coração disparou muito forte. Até eu comentei com ela, né? Quando a gente se beijou no primeiro momento, eu falei pra ela, cara, você me levou pro canto da sereia, porque a mulher do perfil que eu gosto, e charmosa, né? Começou a jogar charme pra mim, aí eu comecei a paquerar ela de longe, de longe, de longe. Aí ela não foi meio orgulhosa, aí a gente olhando um pro outro, mas acabou que a gente se aproximou. E quando eu dei um beijo nessa mulher, eu vi que era a mulher da minha vida. E estamos aí até hoje, graças a Deus. De acordo com a ciência, essa fase inicial da paixão é uma alteração cerebral e tem data para acabar, de 12 a 48 meses. Isso acontece porque o nosso cérebro para de ser bombardeado pelos hormônios da paixão. É quando essa fase termina que o amor nasce para os casais. Quando a gente está apaixonado, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele faz uma liberação dos neurotransmissores, né? E aí após o término da paixão, vai caindo esses neurotransmissores, mas automaticamente vai aumentando, dependendo do que você consolidou durante a fase da paixão, vai aumentando os níveis de ocitocina, que já é o hormônio do amor. Não há ninguém melhor do que um apaixonado para definir o que é se sentir assim. Estar apaixonado é você estar com uma pessoa que você quer estar do seu lado o tempo todo, que te completa em todos os momentos. Então, isso é muito bom, porque isso te ajuda em várias áreas da sua vida. Então, é muito gratificante ter uma pessoa que você é apaixonado, que você ama ao seu lado. Obrigado.